Quem usa chapéu tapeado confia no barbicacho Pois a feia é vaca magra proteando, lançando e abaixo Dizem que cusco pitopo não pode cruzar em pinguela Sempre chove no casório de quem come na panela Quem tem marca na paleta não me serve pra sinuelo Numa ninhada de gatos só as fêmeas tem três pelos Numa ninhada de gatos só as fêmeas tem três pelos Não me venha com milongas pra enganar meu coração Pra que tanta testemunha se o casamento é tão bom Quando o dinheiro anda escasso até o rastro fica torto Porco gordo e sogro rico, tão bruto depois é morto Respeito as autoridades mas só me ajoelho pra o padre Prendeio as mulher bonita e as veias só pra comadre Galo capão cuida os pintos Muito melhor que a galinha Com tanto couro sobrando e o meu facão sem bainha Com tanto couro sobrando e o meu facão sem bainha Não me venha com milongas pra enganar meu coração Pra que tanta testemunha se o casamento é tão bom Moça feia vai nos bailes só faz crochê e não dança Não há nada mais enteiro que coice levada mança Nem o lagarto descobre o ninho da angulista Gemada batida em guampa não há dieta que resista Boi manso duro de orelha quer reger a concorrente Bicho que miga pra trás empurra o dono pra frente Bicho que miga pra trás empurra o dono pra frente Não me venha com milongas pra enganar meu coração Pra que tanta testemunha se o casamento é tão bom Música